E comunicando que eu tô saindo dos grupos aí tudinho, tô saindo dos grupos, tá perdendo tempo nesses grupos, os cabos não dá uma feira a gente, não dá um pneu de uma moto, não abastece a moto do cabo, o cabo não ganha nada nesses grupos, eu vou tá aí nesses grupos à toa não, vou sair tudinho.